Galera, tamo aqui nos interiores do Shopping Mangu para o encontro hoje. E é isso, véi. Fala, meus peixes. Fala aí com os peixes. Fala, meu peixe. Não, então vai ser que a gente tá chamando de peixe. Ah, se liga na novidade. Olha a camisa, ó. Olha a camisa, ó. Meu mundo verde água. Em breve você poderá adquirir camisas como essa. Odeio azeitona. Como aquela. Logo Manoela Trello, oficial. Em breve, nossa loja virtual. Em primeira mão para vocês. Gente, agora que eu vi isso. Cara, que pena que você não veio. O lado da alegria não é o mesmo sem você. Viu? Falei com você no bagulho. Agora que ela tá vendo. Então hoje é um encontro aqui, velho, de fãs. Encontro no Shopping Mangu. Fala, meus peixes. E é isso, véi. E é isso, mano. Cara, essa câmera é muito boa. Imagina, tu desce pro evento assim. Por que que tu arrumou, cara? Eu tava comendo, só que tava com o batom roxo. Tá parecendo o despreenchimento labial. Caraca, nem bem que eu vim. Qualquer unha, vê. É, tem como. Tá, meu Deus do céu. Não lhe põe isso. Vou ter que... Partiu, partiu. Para onde é ela, né? Fui, partiu. O evento... Cara, eu sempre ando filmando. Hã? Não faça nada que eu fico com vergonha, tá? Tá bom. Você é mestre nisso. Eu já falei... Tamo indo já a caminho da praça de alimentação. Ele é mestre nisso. Por que? Eu acho que você tá fazendo... Ele vai ficar... Hã? Tipo o quê? Vai, toma em pé, né? Sei lá, você fica gritando lá, aí eu fico tipo... O que que eu faço? Tá, não vou gritar, não. Vou dar oi. É, isso. Faz isso. Oi, gente! Que quando você começa a gritar e pular, eu fico... Ai meu Deus, o que que eu faço? Oi, todo mundo bonitinho? Obrigada. Ah, consertei. Mais enfartei. Calma, filha. Calma. Oi, Zico, tudo bem? Ela veio e pône lá, Manoela. Obrigada. Tô. Ai, eu quero ver Piratas do Caribe. Eu também, cara. Cara, eu amo esse filme. Eu amo muito ver esse filme. Eu adoro esse filme. Já viu todos? Não. Não sei se você já viu. A gente tá prestes a entrar no negócio e a gente tá conversando de filme. Vai ter marronas aqui no teatro. Pô, mas eu tô com frio. Também. Eu não sei se eu tô nervosa ou se eu tô com frio. Acho que eu tô com frio. Não, eu tô com frio. Eu não tô nervoso, não. Sempre eu fico nervoso, gente. Mas hoje eu tô de boa. Eu só fico nervosa na hora de entrar. Porque você sempre faz isso. Você fica gritando e eu não sei o que que eu faço. Aí eu só fico nervosa por causa disso. Tá bom. Mas se você encontrar... Então eu vou entrar fazendo oi, gente. É, oi, gente é uma pessoa normal. Sem grito. É. Mas eu não sou normal. Porque oi, 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 porque eu fico nervosa na hora da entrada. Porque eu sei que oi, mas eu sempre faz isso. Tão berrando lá já, mané. Vocês são loucos, tio? Sou loucos, tio. Sem parar? Sem parar. Deixar não, hein? Gente, a câmera vamos chegar aqui. Tô muito nervosa. Tô muito nervosa. Tô muito nervosa. Tô muito nervosa. Música Já começamos a nos atender aqui, várias pessoas E o pessoal tá aqui, todo mundo da gente tá atendendo E aí, tá ali? Tá aparecendo no blog, não é seu nome? Olha aqui, ó Estamos atendendo aqui alguns livros Algumas pessoas estão indo com livro, outras não Outras só pra tirar foto e a gente tá recebendo aqui vocês com um carinho Oi! Vai aparecendo o vídeo! Galera, acabamos aqui de atender geral Só sobrou essa notícia Dá um alô aí pro vídeo aí, gente Os últimos que sobraram aqui, muito obrigado Ficou demais, tá aparecendo o vídeo Parece que não vai descer, cara Quer falar uma coisa, não vai falar pra alguém? Cara, eu adoro você, ainda vejo você, eu esqueço sempre Obrigado Não perco, eu só gosto de você, eu adoro aí fora Dá um abraço aí, tamo junto Tamo junto Vem cá Aí, peraí, peraí, peraí Vamos organizar aqui pra gente tirar uma foto de cima Acabou tudo agora, estamos aqui com o último, olha lá, risco lá, tá vazio A gente já fez music, dá um salve aí com o outro nome É Renan, eu sou o Renan e moro no Mendanha, moro no Mendanha, Campo Grande, Campo Grande Vocês podiam ir no Shopping lá, marcar Pô, cara, não é a gente que leva, pessoal Muito, muito, muito Obrigado, cara Eu assisti desde do Forb, cara Assiste tudo Tudo Então demorou, tá salvado aí no VTC É nóis? Valeu, tamo junto, mulher Demorou Bate aí É nóis E é isso, finalizamos mais um evento aqui com essa fofa, qual é o seu nome? Eu também tô aqui E Manu, Manu já entrou, né? Manu entrou, vamos lá, cara, ela tá querendo Agora vamos comer, que aqui o bagulho é louco Agora é isso, gente, partiu pra casa Quando você tá andando no Shopping, as pessoas te seguem É isso aí, Manu Parece aí no meu Insta E aqui no Shopping Bangu, galera, representou Obrigado, obrigado, hein Vocês foram demais Zuma, cara Zuma, zuma Aí a gente vai filmando no Shopping assim, esticando a mão mesmo Porque a gente é do lado da alegria E a gente não tá em vergonha, né, cara? Mentira, quando eu tô vlogando sozinha, eu fico cheio de vergonha Mas com elas, eu não estou com vergonha É nóis Vocês que não veio, perderam, hein Perderam Cadê as pessoas? Ai, galera, chegamos em casa Queria agradecer de coração, gente Kiko, calma aí, brother Deixa eu agradecer a galera, brother Queria agradecer a todos vocês Muito, muito, muito obrigado pelo... Muito, muito, muito obrigado mesmo A toda a galera que colou Foi lá em Bangu Muito obrigado de coração Vocês foram demais Obrigado por cada beijo Por cada abraço Vocês são demais Pegamos muitas cartinhas Kiko, deixa eu agradecer as pessoas pelo carinho Então é sério, muito obrigado de coração Esse foi o vídeo de hoje Um resuminho aí Um pouco, um vídeo rápido Um vídeo curto Mas foi um resuminho aí de tudo que aconteceu lá E é isso, pessoal Muito obrigado mesmo De coração E se você quiser que a gente apareça na sua cidade Entre em contato com o shopping Com o teatro Com uma casa de festa da sua cidade Com a sua escola E pede E pede Traz o Luan Traz a Manu Que a gente vai, entendeu? A gente quer muito rodar aí Todos os lugares do Brasil Mas a gente não tem como A gente precisa que uma empresa Chame a gente Entendeu? Custeie, pague as passagens da gente E tal Porque é muito caro Essas coisas muito complicadas Então a gente precisa que alguém Faça um evento E chame a gente Então se você quer muito a gente Na sua cidade É só você pedir Os eventos aí Os shoppings Os eventos que tiverem na sua cidade Pra levarem a gente Certo? Muito obrigado de novo De verdade A cada um que foi lá No shopping Bangu Hoje aqui no Rio Quem não foi Tudo bem Não faz mal Quem sabe uma próxima Você vê a gente Certo? Kikolico Então é nóis Agora eu vou comer um negócio Que eu tô cheio de fome Música Música